MÚSICA 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 Obrigada ao ministro. A senhora branca. Tchau. Estão matados aos atos. Olha, vai para ali para pede o seu careca. Sabes que a Luciana... A Luciana, outro dia, mandou-me uma mensagem, muito querida, como sempre. Eu disse, não apareças à minha frente. Por quê? Porque está transformada num perigo. Está giros e cima. É uma crisálida que se transformou numa borboleta, ou como se diz italiano, numa farfalla. Uma farfalla, que nos deixa... Estão decididos. Esta farfalla... E a minha querida Fátima é protagonista das campanhas de maior bom gosto que havia aquelas fotografias gigantescas daquele produto que supostamente estica as pessoas. Estica mesmo. Não precisas de nada. Estiquem. Repuxa. E eu posso dizer-vos que a nossa Fátima testa os produtos. Todas as manhãs a vejo a pôr creminho nos pés. Mas aquele é de um bom gosto. De um grande bom gosto. Não é? Mas lindas... Mas a campanha não é de creme dos pés, hein? Essa é das mãos. Mas depois isso também é outro para os pés títulos. Tudo cremes. Ela põe muitos cremes. É muito bom ter os pés esticados. É muito bom me dar um andar muito bonito. Mais louco. Exatamente. Se eu sei por campanha outro. Agora vamos com uma que não tem auriculare. Agora é a Lúcia que não está. Agora é a Lúcia. Auriculare. Agora é a Lúcia. A protótipo. A Luciana tem que ter histórias fechadas. A Luciana é maravilhosa. Ela sabe tudo ir mais a montar naquelas idades. Agora vai... O que é que vais cantar, Lúcia? Lúcia está na paixão, não é? É. Ah, mas precisas... Já queres lê-lo, não queres? Sim. Coisa a pegar-me. Agora passa a pegar-me. Agora passa a pegar-me. Não dá nada? Não dá nada? Lá para ganhar... Ah, já está. Aí vai aí vai aí. Ele vai na cabeça. Vamos chorar um bocadinho. Fado, chorar a tristeza bem. Fado, adormeci com a dor Fado, só quando a saudade vem Arrancar do meu passado um grande amor Não condena essa paixão Essa mágoa das palavras Que é que está a paz genente E eu não, e eu não pedirai perdão Quando cruzar o pecado E voltar a dar de mim Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz Não quero o que o Fado quer dizer Eu canto também Estão-me a dizer? Olha, já de aí, filha Já de aí, com mais cinco Quando amanhecer Logo no ar Se agita a luz sem querer E mesmo dia Vem devagar Para te ver Tal e outro Peraí Peraí Lovora, ninguém está a ver o fogo Onde eu queria Entrar um dia Para te ver Um canto-te ver Nesses cantos Onde tu andas sozinha Sem mim Onde eu quero ser feliz Onde eu quero ser feliz Onde eu quero ser feliz E eu quero ser feliz Nesse jardim Onde só vai quem tu quiseres Onde és senhora do tempo sem fim Por mim a luz Já é de luz Entre as mulheres Yeah Mais uma E esta próxima é Já sei namorar E quem vai cantar é Luciana Ah pois Ah muito bem Já sei namorar É contigo Distribulista É para ti Estamos a preparar Sim Não sabe Está lá Não ouve um den É a estuílha Fátima Estuílha É quer-se portanto O dueto Fátima Fátima É um dueto É É um dueto É liberta Não pode ser iogurte E creme É isso filha Não pode ser Só repuxar Carta mulher Repuxar outra Só repuxar Só repuxar Eu agora vou Poiar-me aqui nela Então vá Ah 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 Eu não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão, eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem, eu sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Te querer, meu amor. Já sei namorar, já sei chutar a bola agora. Só me falta ganhar, não tenho juízo. Até agora. Agora, que estamos...